Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta, o que são NFTs? Acompanhe com a gente. Hoje nós vamos discutir e conversar sobre um mercado que vem movimentando milhões de dólares, especificamente através do que nós chamamos de NFTs. Peraí, Haroldo, mais uma vez uma sopa de letrinhas? E é justamente essa sopa de letrinhas que nós vamos conversar agora. Vamos começar pela sopa de letrinhas. NFT. Isso nada mais é do que no bom e velho português, traduzindo do inglês de token não fungível. Para você entender melhor, token não fungível nada mais é do que uma chave eletrônica criptografada. Ah, Haroldo, até aí eu continuei sem entender nada. Para a gente começar a elucidar melhor esses pontos, vamos começar pelo não fungível. Significa que ele não é o único, de certa forma que ele tem o mesmo valor que outro. Para parar um pouco com esse tecniquês, vamos direto aos fatos. Basicamente, NFT é algo que me proporciona autenticidade na compra de qualquer bem digital. Seja ele um GIF, seja ele um tweet, seja ele um meme, seja ele uma obra de arte. O NFT transforma qualquer mídia digital única e insubstituível através de blockchain, ou seja, o mecanismo de protocolo de segurança. A compra de uma NFT é feita por uma criptomoeda, que gera o registro e, consequentemente, a posse desse ativo num sistema de blockchain. Ou seja, no blockchain eu estou tendo o registro desta operação. E eu tenho aqui uma espécie de um recibo. Este recibo de autenticidade nada mais é do que o nosso NFT, os nossos tokens não fungíveis. Nesta linha, pessoal, o registro funciona como um certificado digital, garantindo a autenticidade daquela mídia digital. E esse registro está em blockchain, de forma que eu consigo identificar de onde veio e para onde foi. Só um detalhe, não confunda NFT com moeda digital. Pelo contrário, ele se refere ao ativo vendido em si. Para exemplificar, vamos imaginar o seguinte. Imagine que você é um exímio apreciador de obras de arte, adora Leonardo da Vinci e, consequentemente, a Mona Lisa. Você deve encontrar na internet diversas fotos da Mona Lisa, diversas imagens. Quando eu olho para o quadro da Mona Lisa, só existe um que é autêntico, que é original. E esse está lá no Louvre. É como se o NFT fosse um código, essa autenticidade de que aquele quadro do Louvre é o único original, é o único que é autêntico. Portanto, o NFT se refere ao ativo vendido em si e, especificamente, quando estamos falando, basicamente, de mídias digitais. Para exemplificar melhor essa minha discussão, que comecei sobre a Mona Lisa, provavelmente você já viu alguma vez o Nyan Cat, o famoso gatinho pixelado. Isso mesmo, aquele gatinho pixelado foi vendido por uma bagatela de 590 mil dólares. Ou seja, se você olhar na internet, você vai encontrar vários, seja como meme, seja ele ou não. O que eu estou querendo dizer é, uma pessoa pagou 590 mil dólares por um NFT, ou seja, ele recebe a mídia digital com esse token, com esse selo de autenticidade, dizendo que aquele que você possui é o original, é o autêntico. Embora na internet circule diversas outras cópias daquele produto ou daquela mídia digital. Ah, Haroldo, peraí, mas quem pagou 590 mil dólares para ter ou ver o Nyan Cat? Se eu posso ver isso de graça? Isso é uma questão de valor. Ou seja, quem pagou, atribuiu um valor por dizer, o que eu tenho é original, é autêntico. Ou seja, isso está ligado ao famoso fenômeno da escassez. Portanto, o que é legal de um NFT é que você pode se gabar da autenticidade de uma mídia digital, seja ele um texto, uma música, um meme ou até mesmo um GIF. Simplificadamente, eu quero que vocês entendam o seguinte, NFT nada mais é do que uma autenticidade gerada por um computador, garantido por um sistema blockchain, onde isso vai estar registrado. E aliás, blockchain para mostrar que é extremamente seguro, que ninguém vai conseguir alterar aquela identidade ou aquele registro da informação. Portanto, o NFT é esse registro de autenticidade. Aliás, se o NFT é um registro de autenticidade, isso significa que aquele item ou que aquela mídia é única e, consequentemente, é o próprio significado de não fungível. Portanto, e para ficar bem claro, o NFT é a chave, é a garantia de que aquele item, de que aquela mídia é única, é exclusiva. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Nós vamos ouvir falar muito de NFTs a partir de agora. Afinal, eles surgem para resolver um problema da propriedade, especificamente no contexto digital. Espero que a gente continue vendo bastante sobre essas discussões e espero continuar vendo bastante você por aqui. Valeu! Tchau! 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 Tchau!